Fala aí, rapazinha! De tranquilidade, mano. É, tá ligado? Mais um desenho aqui do canal Squattery Gamer, mano. Tô aqui na conta do Anderson Beersackley disponibilizou a conta aqui pra outra rota. Tô roletando, meu camarada. Tô roletando o botão no canal, só que não na minha conta, porque eu não vou mais colocar as EP nessa porra, tá ligado? E vamos roletar aqui 30 caixinhas da Ultimate Dragon 1. Vamo que vamo ver se te dá sorte por dar like aqui e ganhar alguma parada aqui, mano. Vamo que vamo. Se você está chegando no canal e não é inscrito, já deixa aquele like no vídeo e se inscreva no canal, vai receber uma discurso aqui na sua inbox. Vamo que vamo, hein, meu camarada. Sorte do Bybola que a gente vai ganhar esse paranormal aqui. Olha aqui no 50 a primeira caixa. Beleza. Já falei com ele aqui, mano, que eu sou azarento da porra, tá ligado? Eu não sei se eu vou ganhar, cara. Como assim? Bem provável que não. Beleza. Se eu ganhar, mano, tá pra sempre na conta do moleque. E eu, cara, como assim? Vem. Vem. Vem, eu quero fazer sorte pro camarada. Vem se abre a porteira pra ganhar essa arma na minha conta aí. Se for de evento, né, porque não coloco mais EP aí, meu camarada. Vamo que vamo, hein. O rosto do moleque doido. Vai. Beleza. Beleza, barão. Vamo dar aquele 50, pá. Só de boanas. Mano, se você não conhece um canal de FPS com rima, na descrição do vídeo tem aqui INVITO FPS, me sigam no canal. lá vou postar várias rimas sobre o cf, Warface, Battlefield, Point Black, a porra toda mano, FPS, dá um galudão nas rimas então se inscreve lá, vai tá aqui na descrição o link pra você acompanhar aí a metagem do body louco do camarada, tô insano, vamos aqui, vamos na vibe do body louco, eu já rotei 5 caixitas e... não sei pra não, como assim, não sei quanta não, 7 caixinhas, não foi merda nenhuma vou dar um aqui no 75, de boas, vamo que vamo, vamo que vamo, vamo que vamo que vamo que preciso ganhar cara, como assim, deixa um salve aqui pro Anderson Birsack, parceria que tá sempre ajudando o canal aí, que é nóis, vamos ver no gosto do moleque doido porra nenhuma vamo que vamo ganhar, vamo ganhar cara beleza meu camarada cara nem aparece, como assim? tá louco? tá aqui no zero vamos ver o que a gente consegue fazer aqui só vai nem vai que isso irmão que isso irmão que isso irmão agora é pra ganhar hein show M60 beleza só vai hein ganhei eita cuzão quantia, quantia pra ver como é que vai ser pra ganhar quero ver o like nesse vídeo meu camarada, muitos likes aí de repente quem sabe vamos ver um dia volte roletando com o zp no canal cadê? ai caralho apareceu o m4 mano puta que te pariu cara beleza caralho vai vai tem nem como, tem nem como moleque vai 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 beleza não velho caralho caralho apareceu no rosto moleque por que que não foi pra baixo velho diabo meu ódio caramba cachoeiras mano que bosta mano que merda que merda quase que eu mintei pra sempre na conta do lelec mano então vai bota 10 caixinha mano 10 caixinha pra mim tá vai 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 ajudar o lelec aqui pra me ajudar também um minuto e aí e aí vou dar quatro risco depois do 50 voar vai ganhar só vai segurando hein oi oi show vem aí pode par ió pode par na conta que eu ganhei meu camarada só vai cadê vme o time ou bado o saco lecão vai caralho 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 e agora 25 o que te pariu mano puta que se parte a mano vai se fuder véi que coçado mano duas foquem pezes véi a tomar no cu puta que pariu mano caralho de novo mano que de algo faltando cinco caixa mano porra vai se flodar meu caralho é muito azar a porta pessoa velho porra manda uma cara que bosta mano bom galera espero que vocês não gostaram do vídeo se inscrevam no canal se não for inscrito ainda deixa aquele like no vídeo tamo junto o segundo canal tá na descrição do vídeo também e um salve pro Anderson Bersac tamo junto e vamo ganhar na última caixa aqui pra militar vai só vai só vai valeu galera fui não ganhei nada cara como assim